O novo Pacto Federativo, dentre outras coisas, propõe a extinção das cidades que arrecadam menos que 10% de suas receitas totais e possuem menos que 5 mil habitantes. É uma tentativa do governo federal para reduzir as despesas com repasse, principalmente do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Dentro do plano do Pacto Federativo para a Recuperação Financeira, se chegou nessa solução, que seria os municípios de 5 mil habitantes abaixo e que não arrecadem 10% dos seus gastos, esses municípios seriam extintos. É uma proposta. Dos 5.570 municípios brasileiros, 20% estariam sujeitos à mudança, um total de 1.254. Em Sergipe seriam 11. Cristina Souza é de um deles, Pedra Mole. Ela é contra a mudança. Acha que o que já considera ruim pode piorar. Eu acho que sendo cidade, eu acho que o recurso é mais, né, não, do que povoado. Já é complicado, né, e mudando acho que ficaria mais ainda. E a preocupação de Cristina parece fazer sentido. Isso porque, como explica o cientista político Eduardo Barbosa, os municípios que receberão os menores que serão extintos terão mais despesas para a execução de serviços básicos. O município que vai assumir pode ser a grande vítima da história também. Ou seja, ao invés de você afetar um, você pode estar afetando dois numa tacada só. Na proposta, o prazo para avaliação final da arrecadação das prefeituras seria 30 de junho de 2023. E o cálculo populacional considerado seria o censo de 2020, que ainda será feito, o que pode modificar a lista das pequenas cidades. As eleições de 2024 não seriam realizadas nessas cidades, e a nova regra valeria a partir de 2025. Cada cidade poderia receber até outras três. Uma mudança que impacta também o aspecto cultural da população. Existe a questão cultural, existe uma questão que esses municípios já renderam muita grana, muito dinheiro com mineração e outras coisas, e hoje estão morrendo, não rendem mais. Alguns municípios que estão tendo a sua população em regresso, eu creio que não haveria grandes problemas a questão da absorção. Mas alguns municípios não, alguns municípios até em Segipto mesmo, eles estão por diante, eles estão firmes, eles estão tentando sobreviver. Apesar de estar gerando uma grande repercussão nacional, a proposta ainda é apenas uma ideia. Não passou pelo Congresso, que terá que modificar a Constituição para que a mudança aconteça. Isso ainda é uma ideia, isso ainda não está sendo discutido. Quando entrar a discussão na Câmara Federal, sim, é o momento de se articular. Eu creio que os deputados federais respeitarão. Os deputados federais de Segipto já estão em entendimento, já estão conversando, e eles devem trazer essa discussão para dentro desses municípios e para dentro do nosso Estado.